Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes de leopardos são mantidos escondidos em um abrigo seguro, enquanto a mãe sai em busca de alimento. À medida que os filhotes crescem e se tornam mais independentes, a mãe os leva para explorar o ambiente ao redor e começam a aprender a caçar. Uma mãe leopardo passa a maior parte do tempo caçando para sustentar seus filhotes que precisam ser alimentados regularmente. Ela também precisa estar constantemente alerta para proteger seus filhotes de animais perigosos, como hienas, leões e outros animais mortais. E dessa vez, uma mãe com seu filhote encontraram um animal extremamente perigoso na sua frente que estava matando outro predador. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo encontrou uma cobra matando uma águia. O leopardo, que estava com seu filhote, se aproximou para analisar a situação e ver se poderia se beneficiar de alguma forma. Segundo informações, a águia cobreira-castanha atacou a mamba negra, mas acabou sendo capturada. O leopardo, que parecia estar com fome, deu patadas nas duas. Ele tentou de várias maneiras roubar a águia da mamba negra para comer. Porém, a mamba negra, tremendo por sua vida, não a soltou por nada. Depois de um certo tempo, o leopardo acabou deixando as duas predadoras se matarem sozinhas e foi embora. 2. 1. 2.